Pode-se assentar, coloca pra nós aí, por favor, Lucas capítulo 10 Se tiver a versão Almeida, versão Almeida, Almeida corrigida, né? Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37 Essa ministração eu gostaria muito que você anotasse Se você tem algum, algo pra digitar aí no seu celular, digita pra salvar Às vezes tem um aplicativo de texto Ou se não, você manda pra sua filha, depois a sua filha não vai entender nada Mas você vai mandando pro WhatsApp Mas vai pegando essas chaves que eu vou falar aqui Que vai fazer uma diferença muito grande Amém? Glória a Deus Nós estamos, desde domingo passado Onde eu estou queimando por isso E eu quero que vocês queimem comigo Queimando, ardendo no meu coração sobre a cultura do reino Fala assim, cultura do reino E eu creio que quando nós entendermos isso Já começamos a entender Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão Quem não estava domingo passado? Então, vai anotando o máximo que você puder anotar Porque isso trouxe uma revolução dentro de mim E eu quero que isso seja externado na minha vida E eu quero que também seja externado na vida da igreja Amém? Porque nós colocarmos isso em prática Eu creio que haverá uma revolução Amém? Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Eis que se levantou um certo doutor da lei Tentando-o Dizendo Mestre Que farei para herdar a vida eterna E ele lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Eu vou tentar falar do jeito mais religioso Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de todas as tuas forças E ao teu Amém? Ele decorou Ele decorou E de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Ele sabia isso sim ou não? Ele decorou Ele falou isso Mas olha o que ele fala logo em seguida Só para você entender que realmente é só decoreba E disse Respondeu E disse-lhe Jesus Disse para ele Respondeste Ele respondeu bem? Sim Respondeste bem Faze isso e vive E viverás Próximo Ele porém Querendo justificar-se Quem que tem que justificar a gente? É Deus Mas ele querendo justificar-se Ele disse a Jesus Quem é o meu próximo? Qual foi a pergunta dele? Ou seja Ele decorou que tinha que amar a Deus Acima de todas as coisas De todo o teu coração De todo o entendimento E ele decorou que tinha que amar o próximo Mas ele não sabia Um doutor na lei Um homem religioso Não sabia quem era o próximo Pastor Mas é algo tão fácil Ele não sabia E ele quis provar Jesus Falei assim Quem é o meu próximo? Aí Jesus Respondeu com uma história Quem gosta de história? Amém? Não é matéria e história É historinha Mas tem gente que gosta de matéria e história Descia um homem de Jerusalém Para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram E espancando-o Se retiraram Deixando-o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho O certo sacerdote E vendo-o passou de Largo E de igual modo Também um levita Chegando àquele lugar E vendo-o passou de largo Mas certo samaritano Viajando Veio até ele Vendo-o foi movido De íntima compaixão E aproximando-se Atou-lhe as feridas Deitando-lhes azeite e vinho E pondo-o sobre o seu animal Levou-o para uma estalagem E cuidou dele E partindo No outro dia Tirou dois dinheiros E deu-os ao hospedeiro E disse-lhes Cuida dele E tudo o que mais Gastares Eu te pagarei Quando voltar Até Mais dois Qual pois Desses três Te parece Que foi o próximo Daquele que caiu Na mão dos salteadores E disse ele O que usou de misericórdia Para com ele Aí disse Jesus Disse pois Jesus Vai Hã? De novo Vai E faz Da mesma Maneira O que Jesus Ordenou? Vai E faz Da mesma Amém Então nós vemos aqui Alguns personagens Nós vemos Uma pessoa Que estava Voltando De Jerusalém E foi Assaltada Espancada Quase morta No chão Vemos aqui Um sacerdote Um levita Vemos também Um samaritano E depois também Tem o hospedeiro Amém? Bom Vamos falar um pouquinho Aqui sobre o sacerdote O que o sacerdote Ele faz O sacerdote Ele é responsável Por ministrar No tempo Fala-se Ministrar No tempo Quando Jesus Curou os dez Leprosos Aqueles Leprosos Chegaram Ao longe De Jesus Não podia se aproximar De Jesus Afinal eles eram Leprosos E eles falavam Assim Mestre Tem misericórdia Jesus Tem misericórdia De nós Cura-nos E ele falou Assim Vai E apresenta-te Ao Sacerdote A quem? Ao sacerdote E oferece A oferta Que Moisés Ordenou Para a purificação Indo eles No meio do caminho Eles foram Curados E Os nove Foram E um deles Somente Um estrangeiro Voltou Para agradecer A Jesus Até Jesus Falou assim Não foram dez Os curados Onde estão Os outros nove Somente esse estrangeiro Voltou Para dar glória A Deus E ele virou Para aquele homem E falou assim Filho A tua fé Te salvou Amém Então o sacerdote Estava lá Para receber A oferta Do povo A oferta Ordenada Por Moisés Onde Deus Deu a direção Para Moisés Que era Para ser feito Moisés O sacerdote Ficava no templo O sacerdote Era Ou deveria ser Um representante De Deus Amém Representante De Deus Então o sacerdote Ele estava Vindo para o templo E a palavra De Deus Fala aqui Essa parábola De Jesus Que Quando aquele Sacerdote Passou ali E viu aquele Homem Naquela situação Ele passou De largo Ele passou Pelo outro Lado Então o sacerdote Ele tem Um título Fala assim Título Ele tem Uma função Amém Ele tem Uma função Ele tem Um título Na mente Dele Servir É lá No templo É aqui No templo Escreve aí Na mente Do sacerdote Servir É no templo Então ele Está preocupado Com as Atividades Dele No tempo Na perspectiva Dele A pessoa Que está caída Que está caída Ali Não é mais Importante Do que a Função Dele No Tanto Que ele Deixou A pessoa Para lá E veio Servir A Deus No Na mente Dele A função No templo É mais importante Que aquela Pessoa Entendeu Você entendeu Isso também Nessa parábola Ele não Priorizou Aquela Pessoa Ele priorizou As suas Atividades No Tempo Eu tenho Uma função Eu tenho Um título O meu título É mais importante Que essa pessoa Isso Pensa O sacerdote Que a gente Acabou de ler Para Jesus É assim Esse Representante De Deus Ele não Está tendo Noção De que Não é O título Não é O lugar Não é A função Não é A descrição Do cargo Para Deus O importante É eu Enxergar Gente Fala assim Para Deus O importante É eu Enxergar Gente Amém? Tem gente Que fala assim Eu tenho Um chamado Para ser Empresário Não Você não Foi chamado Para ser Empresário Você Foi chamado Para amar A Deus E servir Pessoas Ah eu Tenho Chamado Para ser Professor Não Você não Tenho Chamado Para ser Professor Você tem Chamado Para amar A Deus E servir Pessoas Eu tenho Chamado Para pastor Não Você não Tem Chamado Para pastor Você tem Chamado De amar A Deus E servir Pessoas Na empresa No hospital Na sala de aula Qualquer outro lugar O nosso chamado é amar a Deus E servir pessoas Fala assim, amar a Deus E servir pessoas Talvez o sacerdote falasse assim Eu sou um representante de Deus Mas de acordo com essa parábola de Jesus Ele está dizendo, não Não é não Representante de Deus Ama a gente Fala assim, representante de Deus Ama a gente Amém Aí Jesus colocou outra pessoa na história O Levita Quem era Quem é o Levita? O Levita é da tribo de Levi Das doze tribos de Israel A única tribo que não tinha herança Era a tribo de Levi Foi uma tribo Que foi separada Para servir Para desmontar e montar o tabernáculo Para cuidar dos castiçais Da mesa dos pães Dos pães asmos Do altar de incenso Da arca da aliança Amém? Eles eram responsáveis Pelo tempo Montar e desmontar Para cuidar das coisas Trocar Tirar as cinzas Colocar Ali No castiçal Lá O azeite Para poder pegar o fogo Porque o fogo Estava sempre aceso No tabernáculo Eles eram responsáveis Por isso Agora esse Levita Que é da tribo de Levi Separado Para fazer as obras No templo Ele Também passa por ali E quando ele olha Aquela pessoa No chão Talvez ele fale assim Né? Ai Tá vivo Tá menos mal, né? Olha, eu tô indo pra igreja Como é que é o teu nome? Olha, eu vou tá botando o seu nome Na oração Viu? É, eu tô apressado Eu tenho muita coisa Pra fazer Olha, Deus vai prover Então, né gente A gente tem tanta atividade Na igreja E as vezes a gente só pensa Na nossa atividade Da igreja Essa conversa aqui Irmãos Não é só pra Vamos levantar Vontades na igreja Não, querido Essa conversa aqui Pra gente se converter Porque tem gente Do nosso lado Lá onde você trabalha Lá onde você mora Onde eu moro Que a gente tá fazendo A mesma coisa Do levita E do sacerdote Afinal Nós estamos tão ocupados Com tantas tarefas E a gente quer pôr O nome da pessoa Na oração Importante orar Sim Mas esses homens Eles indo no templo Eles estavam fazendo Aquilo que era certo Sim Mas o que que é Mais importante O que que é mais importante Pra você e pra mim Aquilo que fazemos Ou as pessoas Que Deus colocou Na nossa frente É Então o sacerdote Fez isso O levita Fez isso Bom Se o sacerdote Fez isso O levita Fez isso Talvez na mente De muitos Ou daquela pessoa Que tava ouvindo Jesus Falava Se agora Vem o samaritano O samaritano Vai pisar na cabeça dele Vai terminar de matar Mas não foi isso Jesus quebra ele No meio ali Com essa frase Que fala Com essa palavra Com essa parábola E ele começa a falar Sobre o samaritano Quem é o samaritano Vou trazer entendimento Pra vocês Quem são os samaritanos Os samaritanos Os judeus Não falam com os samaritanos Eles Tanto que Jesus Quando tava perto do poço Veio uma mulher samaritana E ele começou A conversar com a mulher Primeiro que o judeu Não conversa com o samaritano Mas aquele Jesus Começou a conversar Com aquela mulher Até aquela mulher Questionou Como sendo tu judeu Conversa comigo Mulher samaritana Então quem são os samaritanos Quando Israel Se dividiu em dois reinos O reino do sul E o reino do norte Pra um lado Ficou os judeus Da tribo de Judá Do outro lado Ficou as outras tribos Só que quando vieram Só que quando vieram as invasões Essas tribos Começaram a se misturar A se relacionar Com esses outros povos Então para os judeus Eles haviam se corrompido Para os judeus Eles haviam O sangue deles Não era mais puro Eles eram mestiços Havia uma discriminação E é interessante E é interessante Que intencionalmente Jesus põe na história Um samaritano Que é justamente Aqueles que os judeus Não gostam Justamente aquele Que os judeus Não conversam E entre o samaritano E a atitude do samaritano Foi diferente Da atitude do sacerdote Foi diferente Da atitude do levita A palavra de Deus Fala que esse samaritano Ele viu Fala assim Viu Pode até anotar Ele viu Compadeceu-se E agiu Fala assim Ver Compadecer E agir Tem gente que só vê Tem gente que vê E se compadece Mas tem gente que vê Se compadece E faz alguma coisa O sacerdote viu O levita viu O samaritano viu Parou E quando ele olhou Aquela pessoa no chão Ele viu que era gente É o que? Gente E se ele estava No caminho Naquela situação O samaritano Bateu no peito E falou assim É minha responsabilidade Fala assim Minha responsabilidade Então essa é a primeira coisa Que nós podemos aprender Com esse samaritano Ele olha aquela pessoa E vê aquela pessoa Como sua responsabilidade Entrou na minha frente Está diante Dos meus olhos E é interessante Que a palavra de Deus Fala que Ocasionalmente Ocasionalmente Ele estava passando Por ali E viu aquele homem Amém? Então nós estamos Falando aqui Não é de um método Tem muitos métodos Na igreja Não estamos falando De método Nós estamos falando Da cultura Do reino De Deus Fala assim Cultura Do reino De Deus Então não é A cultura do Brasil Não é cultura japonesa Não é cultura cearense Não é cultura gaúcha Não é cultura italiana É cultura Do reino De Deus E se nós Temos Jesus No nosso coração Se o DNA De Jesus Está dentro de nós Nós Temos O mesmo sentimento E devemos Ter o mesmo sentimento De Cristo Jesus Ou seja O que Jesus faria Eu vou fazer Jesus Olhou para mim Para você E ele Falou assim É minha Responsabilidade Então aquele Samaritano Olhou Está de diante Dos meus olhos Não tem outra Pessoa por socorrer É minha Responsabilidade Eu vou agir Eu vou socorrer Eu não vou Transferir Responsabilidade Para ninguém Imagina Caiu a moto Diante de você Você está ali Ah viu Alguém vai vir Te socorrer Não É minha Responsabilidade Ainda tira a foto A pessoa está vendo Ah gente Vai malar Está sangrando Olha os ossos dele Aqui Está para fora Aqui a gente Se inscreve aí Querido O que vai mudar A nossa cidade O que vai mudar A nossa casa O que vai mudar A nossa vida É a cultura Do reino De Deus E na cultura Do reino De Deus Tem Perdão Tem ou não tem Tem generosidade Tem ou não tem E tem Servir Também Amém Na cultura Do reino De Deus Tem Servir Essa Responsabilidade É minha E eu não Transfiro Essa responsabilidade Para ninguém Já pensou Se cada pessoa Se responsabilizar Em ajudar Alguém Hoje a gente Não quer compromisso Com nada A gente Quer que Todo mundo Tome uma Atitude Mas querido Nós mudamos O mundo Primeiro mudando A nós mesmos Tem até uma música Sobre isso Mude o mundo Mudando primeiro Você Acho que é da voz Da verdade Primeiro Eu preciso Ter atitude Eu quero exigir Das autoridades Quero exigir Dos políticos Mas qual é a minha Parte da sociedade Amar a Deus E servir pessoas Amém Então já pensou Uma cultura De responsabilidade Na nossa igreja Assim Qualquer pessoa Que chegar Você fala assim É minha responsabilidade Fala assim É minha responsabilidade Ninguém vai receber Essa pessoa Não Está ali a pessoa Ninguém Dessa igreja Foi cumprimentar Está transferindo Para os outros Fala assim É minha responsabilidade Vai você Está diante Dos teus olhos Você viu Você se compadeceu Então vai lá E age Aquela pessoa Está sozinha Senta junto E às vezes A gente está assim Um crítico Deus não está Precisando de críticos Deus está precisando De pessoas Que ajam De pessoas Que façam Ah eu fui chamado Para tocar Não Você foi chamado Você não foi chamado Para tocar Você foi chamado Para amar a Deus E servir pessoas Ah eu fui chamado Para trabalhar Com casais As outras áreas Serviram E meu chamado É casais Não querido Você foi chamado Para amar a Deus E servir Se tiver que servir Você é casais Você vai servir Se precisar ajudar No jovem Você vai ajudar Se precisar Nas crianças Você vai ajudar Porque você foi chamado Para servir Pessoas Amém Aleluia Pode ser que você tenha Um jeito melhor Para tratar com jovens Pode ser que você tenha Um jeito melhor Para tratar com casais Mas se não tiver casais E se tiver jovens Você vai servir Se não tiver casais E se não tiver jovens Se tem crianças Você vai servir Fala assim Muda tudo Amém gente? Ah o evento aqui É de casais Ah a equipe de casais Que se vira Não É responsabilidade Esses casais Esses casais novos Que vão vir É responsabilidade Nossa Da igreja Então Como eu posso Servir Como que eu posso Ajudar Porque os casais Vão estar sendo Administrados E os solteiros Irmão Você semeia nos casais Você vai colher Um casamento Abençoado também Amém Glória a Deus E as pessoas Às vezes querem Setorizar O reino de Deus E não é assim Se a gente começar A setorizar Ah isso aqui Não é a minha função Ah isso aqui O meu setor é esse O meu setor é a dança O meu setor é o teatro O meu setor é a mídia O meu setor é o louvor Não querido Todos nós Você pode ter jeito Para isso Você pode ter talento Para isso Ter um dom Para isso Mas nós somos Chamados Para servir Pessoas Então a palavra de Deus Fala que esse samaritano Ele estando de viagem Ele tinha um compromisso Sim ou não? Sim Quem está de viagem Vai a algum Lugar Ele tinha um compromisso Ele Ele estava a caminho Talvez ele tinha um horário Lá para chegar Ele tinha lá Uma responsabilidade Mas para ele Gente É prioridade Para ele Salvar uma vida Era prioridade Falava mais alto Do que a viagem dele Do que os negócios dele Do que o dinheiro Que ele ia ganhar Naquele lugar Porque afinal É gente E Jesus fala assim Faça Aos outros O que você quer Que faça Para você Se imagine Você No chão Todo ferido Porque você foi Assaltado E conseguindo Nem se levantar Cheio de sangue No chão O que você Mais precisaria? Talvez não tinha Nem força Aquele samaritano Aquela pessoa Que estava no chão Falar assim Me ajuda O que você ia mais querer Se eu estivesse Na situação Que alguém te Ajudasse Você ia querer Só a oração Me ajuda Me socorre Então Imagina Se fosse você Aquele samaritano Olhou Puxa Se fosse eu Eu queria que alguém Fizesse isso Então é isso Que eu vou fazer por ele E tem gente Que pensa assim Ninguém faz por mim Também não vou fazer O problema dele Quem mandou Passar por essa rua? Eu acho que A mão de Deus Pesando Eu nem vou tocar Porque é o processo De Deus Na vida dele Ele tem que passar Por isso Ocasionalmente Ou seja De repente No supermercado Deus vai colocar Alguém que precisa De ajuda Na sua frente Mas vai para A pessoa lá Senhora Senhora Quer que eu veja O preço para a senhora? Ó Aqui ó É 12 reais Obrigado Qual é o teu nome? Nossa Muito obrigado Você é muito atencioso Prestativo É que eu amo servir O nome Você pode puxar assunto E falar de Jesus Para aquela pessoa Fala assim De repente Ocasionalmente No trânsito Tem gente que prefere xingar Mas às vezes ali no trânsito Tem um próximo ali Eu fico imaginando Dois servos no trânsito Aí para assim Um do lado Do outro Você primeiro Você primeiro Você primeiro E ela traz Bim, bim, bim E um querendo Dar passagem para o outro Mas hoje não A gente quase atropela As pessoas Eu lembro Quando eu cheguei em Brasília A primeira vez Lá para viajar Fui lá na catedral Eu olhei assim Cadê o semáforo? Não tem semáforo Pelo menos Onde eu fui Não tinha semáforo Mas eu vou lá Na faixa de pedestre Eu pisei Na faixa de pedestre E atravessei a rua E ainda fiquei meio assim A cultura ali Eles sabem Que se pisou Na faixa de pedestre Eles têm que Parar Mas hoje, irmão Não sei se Lá em Brasília É assim Aqui em São Paulo Parece que pisou Na faixa de pedestre Passou aqui É uma pressa Querido Parece que o lugar Que você vai chegar É mais importante Do que aquela pessoa Que pode ser atropelada Estão falando de gente Mas hoje Está todo mundo doido Atrás de coisa Atrás de coisa E tudo feito doido Não para Não dá lugar E corta fila E xinga E briga E tal E é ignorante Está na hora A gente se converter Graças a Deus Aqui não tem isso Tudo crente aqui Tudo tem o DNA De Jesus aqui Amém? Aleluia Glória a Deus Então de repente No shopping De repente Na praia De repente Férias Não, eu estou de férias Não vou servir ninguém Você está de férias Mas o céu A missão Continua sendo a mesma Amar a Deus E amar as pessoas Servir pessoas Querido A melhor forma De dizer Eu te amo É servindo Com nossas atitudes Porque você pode falar Alguém pode falar Eu te amo pra você Mas não tem obras Nós expressamos O nosso amor Com as nossas atitudes Aquele samaritano Ele moveu-se De íntima Compaixão Ele se condoeu Aquilo doeu nele Mas hoje Parece que as pessoas Estão com o coração Estão endurecido E acostumou Em ver Tragédia E faz foto E faz live E não está nem aí Ninguém vai socorrer Ninguém vai conversar Ninguém aciona Então o samaritano Ele vinha ocasionalmente Ou seja Ele estava sem pretensão Nenhuma Ele olhou E disse assim É minha De novo É minha Responsabilidade Quem concorda Que isso muda Tudo Amém Anota aí Servir É decidir Ver gente A palavra de Deus Fala assim Se você diz Que ama a Deus E não quer ter comunhão Com teu irmão Se você é mentir Porque como que vamos Amar a Deus Que nós não vemos Se não amamos O próximo que vemos Jesus fala Que se receber Qualquer um dos seus Pequeninos A mim Me Recebe O que Deus Mais ama no universo Pessoas E se eu tenho O DNA de Jesus Eu também Vou amar Pessoas E é interessante Que Jesus fala assim Amai até os vossos Não merece O meu amor Isso aqui não merece Querido Temos uma enfermeira Aqui Amém A Alessandra Está ali Uma enfermeira Uma profissional Da saúde Qual a tua função E a função De um médico Quando chega alguém Cuidar das pessoas Salvar vidas Amém Se um médico Uma enfermeira Começar a olhar Ah esse daqui Levou tiro da polícia Que morra Ele está sendo antiético Porque não é a função Dele julgar A função dele É curar as feridas E sarar E salvar vidas Se uma pessoa Pensa assim Ele não é um bom profissional Independente Se levou tiro da polícia Ou foi um acidente Chegou ali É gente Porque de repente Aquele criminoso Que levou um tiro Pode ser um futuro Pastor dessa igreja Deus pode Ou não pode fazer isso Pode Cabe a nós julgarmos Nós vamos Independente Do que a pessoa fez Nós vamos amar gente Mas não merece Eu também não merecia E Jesus decidiu me amar Você não merecia Você estava fundado Nos pecados Eu não merecia Sabe o que a gente merecia? O inferno Não pastor Eu sou trabalhador Mas a Bíblia fala Que o salário do pecado É a morte Mentir é pecado Se você mentiu Você pecou E quem peca O salário é A morte Inferno Mas Deus Quando olhou Para a tua vida A teve por preciosa E ainda que todos Estão te julgando Como julgar Maria Madalena Aquela mulher também Que chegou Os pés de Jesus E chorando Aquela mulher da vida E chorando Nos pés de Jesus E beijando Os pés de Jesus E não tinha toalha Ela pegou o cabelo dela E secava Os pés de Jesus E aquele religioso Que estava ali Olhou e falou assim Pensando assim Se esse fosse profeta Ele saberia Quem é que está Nos pés dele Essa pecadora E Jesus virou assim E falou assim Olha Conhecendo o coração dele Falou assim Olha Quando eu cheguei Na tua casa Você não lavou Os meus pés Você não me deu um beijo Mas essa mulher Desde que chegou Tem beijado os meus pés E lavou os seus pés Com as suas próprias lágrimas E secou com o cabelo Quem está entendendo Fala Mary Eu não vejo Um papel no chão Eu vejo Um ambiente Para a gente Então eu vou pegar Um papel no chão Mas não fui eu Que derrubei Mas é para Deixar um ambiente Para a gente Então eu vou te pegar Esse papel Vou pegar esse copinho Vou jogar no lixo Alguém esqueceu aqui Alguém derrubou aqui Uma criança deixou aqui Que não percebeu Mas eu estou vendo E se eu estou vendo E se eu estou vendo É responsabilidade minha Porque eu estou preparando Um ambiente Para a gente Amém Ah depois vai ter Alguém aqui Para limpar Mas eu estou vendo Mas eu estou vendo Eu me Doeu no meu coração De ver aquele copinho Então eu vou agir Eu vou pegar Eu não ajeito Uma cadeira Eu crio Um ambiente Para a gente Eu não recebo Não vigio Não olho o carro Eu recebo pessoas Eu não toco Um instrumento Eu sirvo pessoas Eu amo a Deus E sirvo Pessoas Eu não prego Eu sirvo pessoas Eu sirvo gente Repita assim comigo Eu falo assim Eu sirvo gente Mais duas vezes Eu sirvo gente Eu sirvo gente Aleluia Eu não dou cesta básica Eu sirvo gente Nos momentos Que eu não Espero Ocasionalmente Amém Eu não dou passagem Para carro Eu sirvo pessoas Eu não lavo o prato Em casa Eu sirvo pessoas Eu não arrumo a casa Eu sirvo pessoas Eu não faço comida Eu sirvo pessoas Muda a casa Muda o trânsito Muda o condomínio Muda a sua rua Muda a empresa Por quê? Porque eu sirvo pessoas Amém Jesus disse que nós somos A luz do mundo Sim ou não? O sal da terra Você vai andar com o sol No bolso E um farolete Uma lanterna Farolete é da coisa antiga Da minha época Uma lanterna Você vai andar com isso? Ó O que você olha É que é só luz do mundo Não, não Como que você ilumina? O seu comportamento É diferente do comportamento Dos outros Ah, mas ninguém faz isso Mas você que tem o DNA De Jesus Faz Porque você ama a Deus E serve pessoas Ninguém aqui faz isso Ótimo Você vai fazer a diferença Você vai expressar O amor de Deus Através da tua vida E aí você vai ser sal Aí você vai ser luz Porque o teu comportamento É o comportamento De Jesus O que faria Jesus Em meu lugar? Em meu lugar O que que Jesus faria? Essa pergunta Deve estar na nossa mente Se eu quero estabelecer A cultura do reino Eu tenho que fazer Essa pergunta O que que Jesus faria? Jesus amaria Jesus perdoaria Jesus constrangeria Aquela pessoa com amor Então eu vou fazer isso Jesus perdoaria Jesus não apontou Aquela mulher Que foi pega No ato de adultério Todo mundo questionando Jesus Essa mulher foi pega No ato de adultério Todo mundo com pedras Nas mãos E Jesus escrevendo ali E eles insistindo Insistindo Ele se levantou E falou assim Aquele que não tem pecado Seja o primeiro A tirar a pedra sobre ela E a Bíblia fala Que começando Dos mais velhos Foram largando As pedras no chão E foram indo embora Até que só ficou Jesus E aquela mulher Aleluia E ele vira para ela E fala assim Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não Nem eu Você está perdoado Graça Fala assim Graça Só que depois Tem outra coisa Que é Junta com a graça Como se fosse água Não dá para Se você separar H2 H2 Do oxigênio O hidrogênio Do oxigênio Não é mais água É junto Uma coisa só Para se formar água Graça E verdade Fala assim A graça Vem acompanhada De verdade Quando Jesus Fala Está perdoada Eu não te condeno Graça Mas logo em seguida Ele vem com a verdade Vai E não peques Mais Com muito carinho Com muita sabedoria Com muita inteligência Primeiro nós entramos Com a graça Porque afinal Nós amamos Porque é gente Nós não somos estúpidos Nós não somos ignorantes Nós não somos julgadores Jesus não julgou Aquela mulher Jesus perdoou Jesus Ele não veio para te julgar Ele veio para te perdoar Quem te acusa De dia e de noite É Satanás Jesus veio para perdoar Pecados E dar uma nova chance Para mim E para você Ele deu uma nova chance Para aquela mulher Ele trouxe graça Eu não te condeno E Ele trouxe a verdade Vai E não peques Mais Amém Aleluia Repita assim comigo Servir É decidir Ver gente Você enxerga a gente? Dá uma olhada Ao teu redor aí Você enxerga a gente Ou você só enxerga A posição? Você enxerga a gente Ou você só enxerga O seu cargo? A tua função? O teu título? O que que você está enxergando? O levita E o sacerdote Só enxergava o templo Só enxergava A responsabilidade dele no templo Mas não conseguiu Mas não conseguiu enxergar Ele só viu Ele não enxergou O sofrimento daquela pessoa Quem entende que muda tudo? Amém? O cara que está tocando hoje Daqui a pouco ele está lá No outro dia Na recepção Aí a pessoa chega lá E fala assim Você está aqui? Aham Mas você Cara Cara Você era o cara Que estava tocando ali Você estava solando Lá em cima Lá Eu te vi lá Sim? Aham E você está aqui Então Mas por que você está aqui? Não entendi Você é o levita Você é o guitarrista da igreja Você é o cara Não entendi Ué Eu estava Domingo passado Eu estava servindo lá Hoje estou servindo aqui Para mim é normal Fala assim Normal Antes eu estava servindo pessoas lá Agora está servindo na recepção Normal Jesus lavar o pé dos discípulos Normal Nossa Vamos pegar um exemplo aqui Um pastor Que passagem nesse Nossa Você prega muito O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Na cantina hoje? Você é pregadora Você sou Mas você está aqui na cantina? Sim Entendi Você é pregadora? Sim Mas você está aqui? Sim Eu estava servindo lá pregando Agora estou servindo aqui Continuo servindo Pessoas Amém? Cara Deus Isso queimou dentro de mim Porque as vezes a gente quer muito título A gente não percebe Agora estou na posição E o pastor vai mexer nisso aqui Não pastor Não Deixa que eu mexa o senhor Pastor Irmão O que que tem Eu pegar o negócio aqui? Eu tenho mão? Não pastor Não Jesus Não Jesus Você não vai lavar meus pés Por que? Para mim é normal Fala assim Servir Para quem tem Jesus É normal Uau Você está aqui Você está aqui no estacionamento Mas você é um empresário Nossa você tem um monte de funcionário Você é da alta Entendi Mas você está aqui ajudando a estacionar carro? Sim Mas você é um empresário Eu não entendi É Eu estou aqui Deus me chamou para servir Para mim isso aqui é normal Normal Não é humilhante Você está limpando o banheiro? Falei isso semana passada Você está limpando o banheiro? Aham Não tem pessoa para limpar? Tem Mas hoje Eu estou aqui Limpando o banheiro Mas você é o evangelista da igreja? Sim Entendi Porque para mim isso aqui é normal Fala assim É normal Fala assim para a pessoa que está atual Ela tem que ser normal para você Senão você ainda não entendeu O samaritano não olhou para quem ele estava servindo Eu nem sei quem é esse cara É gente? É minha responsabilidade Quem é essa pessoa? Sei lá Mas é gente Então eu vou ajudar Eu acho que na igreja Tinha que ter uma plaquinha assim Estamos em obras Aí imagina as pessoas chegando assim Plaquinha Estamos em obra Vocês estão em obra aqui? Sim Eu não acredito Que essa pessoa está aqui Você o que foi? Essa pessoa não vale nada Essa pessoa vai sujar a imagem dessa igreja Você sabe quem é essa pessoa? Não Que absurdo essa pessoa aqui Ah querido Te trouxe transtorno? Desculpa Nós estamos em obra Aqui é lugar para pessoas imperfeitas Onde Deus vai transformar Aqui é lugar certo Para qualquer tipo de gente Pastor Essa pessoa aqui Nossa Vai acabar com a tua reputação É melhor errar acreditando em uma pessoa Do que acertar julgando e apontando Vou repetir É melhor errar Acreditando em uma pessoa Do que acertar julgando e apontando Essa igreja aqui não foi chamada para julgar ninguém que entrar aqui Nós vamos amar a Deus e servir pessoas Mas é o traficante do bairro Vai ser amado aqui Porque o amor liberta O amor liberta Deus é amor E o amor tudo suporta Tudo espera Tudo espera O amor tudo pode O amor pode transformar O mais vil pecador O amor de Deus é poderoso O Senhor morreu na cruz pelo mais vil pecador Ele derramou o sangue por todos aqueles que pecaram E Jesus repreendeu os fariseus E falou assim Olha as prostitutas e os ladrões Entrarão primeiro do que vocês no reino de Deus Não Senhor não entra E o Senhor vai se contaminar Julgando Apontando as pessoas Apontando as pessoas pela cor da pele Pelo que elas fizeram Fizeram Mas vai ser um testemunho Eu era traficante Eu era prostituta Eu era isso Eu era, eu era, eu era, eu era Hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Porque eu cheguei nessa igreja E eu me senti amado As pessoas me abraçaram As pessoas acreditaram em mim Ninguém me julgou Ninguém ficou me medindo O comprimento da saia O tamanho do cabelo Ninguém ficou vendo Queridos, pode chegar aqui Uma pessoa Um homem vestido de mulher Com a nossa função Amar E servir Ah pastor, só está Não, não quer dizer que eu concordo com a prática Mas é uma, é gente E precisa ser amado Amém Quem vai transformar Qual é a nossa parte Amar a Deus E servir pessoas Amém Aleluia Fala assim, para o samaritano Servir É natural E o que que ele passou Ali no machucado A Bíblia fala que ele passou Óleo Azeite E Vinagre E o que? Vinagre Quem é aqui da época Do metiolate Vai lá Tem mais gente Quem é da época Do metiolate Aí você chegava Todo rasgado Sua mãe via Você E ela dava um golpe De jiu-jitsu Em você Pegava o metiolate Doia mais que o machucado E depois O que que fazia Depois que passava o metiolate O que que a mãe fazia? Aí o cara já estava todo arrebentado Ele pegou Passou óleo Fala assim Óleo Graça Vinagre Verdade Você chega Todo ferido aqui Vai passar óleo É graça Mas também Você vai receber Com muito carinho Com muito amor A verdade Conhecereis a verdade Quem vai libertar Quem vai transformar O mais vil pecador A verdade que é Jesus Cristo João 14,6 Disse Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não for através de mim Fala assim Primeiro ele agiu com graça E depois colocou a verdade Amém? De uma forma Pois a graça E depois com muita Inteligência Com muita sabedoria De Deus Aí a gente coloca a verdade Amém? A graça sempre vai dizer É possível Escreve aí A graça Sempre vai dizer É possível E a verdade Vai dizer É preciso Nós precisamos Servir com graça É possível? É possível Eu posso vir pra cá? Pode Eu posso morar no céu Pode A porta está aberta E a pessoa vem E a gente vai receber com muita graça Com muito amor Mas se prepara Que vai ter a verdade E vai ter transformação Amém? As conversas de Jesus Sempre foi graça E Verdade Aleluia Vamos ficar em pé Quando aquele samaritano Levou o homem Pra uma estalagem Pra uma pousada Amém? Ele ali Pagou a diária Sim ou não? A Bíblia fala Que ele cuidou Das feridas Daquele homem Sim ou não? Só que ele tinha Que continuar A viagem E o que que ele disse Pra aquele homem? Toma aqui o dinheiro Cuida dele pra mim Eu vou Vou fazer o que eu tenho que fazer E vou voltar E quando eu voltar Se eu dever Mais alguma coisa Eu te pago Fala assim Servir Custa Custa tempo Custa dinheiro E custa treinamento Fala assim Dinheiro Tempo E treinamento Essa passagem Será que não nos lembra nada? Imagina-se que nós somos Essa pessoa que foi maltratada E nós fomos E Jesus se compadeceu de nós E deixou o nosso Com o Espírito Santo Ele pagou o preço Na cruz do Calvário E ele disse assim Cuida dele Porque eu vou voltar Cuida dela Eu vou Voltar Pra buscar ele Pra buscar ela Eu vou voltar É minha responsabilidade Nós vamos levantar Vários lugares Onde você vai poder servir Só que eu quero dizer Que não vai ficar estreito Só aqui na igreja Não Nós vamos servir lá fora O teatro não vai apresentar Só aqui dentro Não Nós vamos apresentar lá fora Nós vamos parar No semáforo Vamos pôr placa lá Jesus te ama Vamos despreir balinha Vamos fazer alguma coisa Vamos visitar Em nome de Jesus Eu quero Vamos pôr no planejamento Da igreja Vamos visitar asilo Vamos fazer um Um sopão Ah, essa função da ABKB Associação Benefício Não É minha responsabilidade É muito fácil Transferir responsabilidade Para os outros Mas nós igreja Vamos fazer diferença Na sociedade Porque ser crente Aqui dentro É fácil Nós vamos servir Aqui e lá fora Aqui servir ainda é fácil Mas nós temos que servir É lá fora Então queridos Todos os líderes Que for fazer projeto Faz projeto para cá Sim Mas também faz projeto Lá fora O que você pode fazer Vamos comprar uma lata de tinta Vamos lá Olha só Eu sei de um lugar lá Um orfanato Que está lá Que está as paredes Tudo feia Vamos conversar com a mulher Vamos pintar lá Sabe o que esse pastor Falou para mim lá No discipulado de pastores Discipulando pastores Eu estou trazendo isso de lá Amém Porque eu fui impactado primeiro Ele disse assim Pastor A gente reforma Salas de presídio Transforma em Põe telão lá Põe televisão lá Para o povo Assistir as mensagens da igreja E de vez em quando Nós vamos me visitar lá E orar por eles Pastor A gente vai até Em coisas que às vezes Nem é evangélico E a gente ajuda a pintar lá Sabe o que está acontecendo pastor Muita gente está sendo salva Muita gente está sendo alcançada Porque eles estão vendo Jesus em nós Fala assim Uma igreja que serve Cultura do reino Isso é ser sal Isso é ser Luz Feche seus olhos Pai Ah pai Como nós precisamos Nos converter As vezes Senhor As vezes Senhor Nós estamos tão orgulhosos De nós mesmos As vezes estamos sendo Tão preocupados Com o nosso Meio de vida E esquecemos A nossa missão Que é amar a Deus E servir pessoas Senhor E isso tem que ser Normal para nós Mas não normal No sentido de Como se fosse qualquer coisa Não Senhor Nós vamos colocar amor Graça e amor Graça e verdade E que nós possamos Ser intensos Porque aquele que quiser Achar a sua vida Vai perder Mas aquele Senhor Que quer servir Ele leva-se à cruz Ele nega a si mesmo Pessoas são mais importantes Que funções Que títulos Que obrigações O Senhor ama a gente Coloca amor dentro de nós Eu preciso de amor No meu peito Senhor Eu preciso amar Como Jesus ama Como estamos longe Senhor Somos tão egoístas Tão egocêntricos Tão amantes De si mesmo Tão ocupados Com as coisas Dessa vida Com o meio de vida Que deixamos O servir de lado Servir não é mão De obra de graça Servir é um serviço Que dinheiro nenhum Paga Que nós possamos Fazer diferença Que possamos servir E ocasionalmente O Senhor vai colocar Na nossa frente Oportunidade Para nós servirmos Talvez ajudar alguém A carregar uma sacola Talvez dar uma carona Talvez ajudar uma pessoa A ver um preço Talvez Senhor Dar uma instrução Para alguém Lá ajudar a lavar o carro Ah Senhor Nós precisamos Nos converter Estamos tão longe E ao mesmo tempo Tão perto Mas que hoje Haja uma transformação No nosso interior Que nós possamos Servir O Senhor não julgou Zaqueu Às vezes Senhor Servir pessoas Pode Denegrir A nossa reputação Quem é esse Que come com pecadores Esse Jesus Não deve prestar Ele come com pecadores Ah essa pessoa Está conversando Com fulano Aquele fulano Não vale nada Então essa pessoa Também não vale nada Não importa Senhor O que as pessoas dizem O que importa O que o Senhor Diz de nós Ainda que a nossa reputação Seja atingida Mas nós sabemos Que o Senhor Está feliz Que é isso Que importa É isso Que importa O que o Senhor Pensa de mim Então eu vou gastar Tempo Eu vou gastar Dinheiro Eu vou treinar Eu vou capacitar Pessoas Porque é gente E se eu sirvo Essas pessoas Também vão começar A servir Se eu amo Essas pessoas Também vão começar A amar Como Jesus Amou E quando nós Amarmos o Senhor Como Jesus amou Quando essa igreja Amar como Jesus amou O bairro Vai ser mudado A nossa casa O casamento Vai ser mudado A empresa Vai ser mudada A nossa cidade Vai ser mudada O nosso país Vai ser mudado Porque a maior potência Desse Brasil Não é partido político Não é o presidente Da república Não é o exército Amarinho Ou aeronáutica Não é os três poderes A maior potência A maior potência Do nosso país E do mundo Se chama Igreja de Jesus Sal e luz Sal e luz Sal e luz Amém Não é o exército Não é o exército Obrigado.